Salve galera, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Loja Dungeon. Lá na Dungeon você vai encontrar todas as cartinhas que você precisa aí para completar os seus decks. Além de encontrar também Flash and Blood, temos aqui Digimon, temos o nosso Magic, temos Yu-Gi-Oh! E tem muita coisa legal! Tá bom, bora lá pra mais uma rodadinha, galera! É, vamos esquivar essa mão, vamos! Pronto! Nossa amiguinha tá molhando pra 5 já! Molhando pra 5, aqui já não é muito bom! Mas não é muito bom pra ele! Aqui é Mana! Mana Pedrinha! Vai lá! Um Monoplex! Ou um deck com preto aqui! Eu passei o turno! Nossa! Oxi! Passei um turno aqui! Perdi um turno! Temos uma chance pro amigo aqui! Para a terceira mana! Nossa! Bobeamos aqui! Bobeamos! Passam isso em casa! Vou ter que descartar uma carta! Vou ter que descartar uma carta! Descartar uma carta! Cara, eu vou ter que descartar o Bolt! Vou ter que descartar o Bolt! Mana! Que querer que gerar umas... Comandos! 5 ou 6! Seria 5! Vou perder o Reckless Limpio! Gastar 2! Para 3! Bota! Fazer um Bunker boladão! Batendo! A quanto? É isso! Fica bom estar off! Como funciona a deck errado! Você entrou com o deck errado! O oponente estava com o deck errado! Quem entra com o deck errado! Se jogou! Perde o jogo! Não tem em volta! É se você equipou o set! E falou! Opa! Estou com o deck errado! Aí! Beleza! O que você... Você é o oponente! Quem está com o deck errado! Faz o seguinte! Fala no chat! Olha! Estou com o deck errado! Clica com o botão direito! Concede! Revela a mão! É importante! Então a gente vai saber que o deck é errado! Revela a mão! Concede o jogo! Cria de novo! Quando criar de novo! Mesmo que o dado ali do mall Deve ter para você começar! Se você estava com o deck errado! Você teria que deixar o oponente começar! É a regra! É tipo a sua punição! Revelo a mão! Estou começando! É! Avisa ele aí! Quem seja! Está aqui numa próxima! Deixe você comentar! Ele revele a mão! Só para a gente ver como é! Você deu! Acontece! Associação! Para selecionar! Certo! Quando o jogo vai começar! Ou quando você cria sala! Ou quando você vai entrar numa sala! Do seu lado direito! Tem o seu deck aqui! Você clica no botãozinho assim! E está ali deck! Escolha o deck ali! Mano! Mais um jogo! Que eu não vou fazer nenhum tipo de site! Tudo aí sem site praticamente! Que eu não vou fazer nenhum tipo de site! Estão mortos aqui! Ah! Está no coração! Que ele falha no meu avô! Tanto! 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 Chega batendo 1! Agora foi a vez dele passar o turno para a gente! Vamos ver como é! Aquele jogo a gente passou o turno! Agora ele passou sem querer! Coisas de bom! Bater 1! Coisas de bom! Vamos ver! Agora fez um pão! Ah, vamos ver Eu não tenho Draus, né? Tipo, gerar muita mana Vai ser totalmente inútil Olha só pra vocês verem, né? Como que gerar todas essas mandas vai ser inútil Não importa Vou gerar 5 mandas Não vou fazer com Dota Vou dar um Bolt Sem nada de Draus Sem os Reclas in Pills Olha só que coisa Bichinho bom na mão Porque não gera valor com ele Que coisa Eu poderia ter feito a Grande Pornália Foi uma play errada Eu faria com o Dota, mas tipo, ainda assim Seria totalmente inútil Ele é feito Board Tá, 4 bichos Não vou nem fazer nada Vou passar Passar Eu preciso de um Synthesize Ou um Reclas in Pills Pra gerar um valor Senão não tem Por isso Ela vai tirar um Kuldota Ou um Bolt Ou um Bolt Devolver Olha aí, ó Novamente Agora que eu não tenho nada pra fazer Vai gerar 6 mandas 4, ó 4, tá Bonas Pernas Agora a gente bate 2 e colocamos 5 bichos na Board Bichos simples 5 bichos Bater 2 Bater 2 Ele tá zicado, né? Ele não fez o Land Drop Tá sem áudio pra vocês? Como assim? Deixa eu ver Essa Alô, alô Tá, tá não funcionando Pra mim, pelo menos, tá funcionando Tá um Chain Light aqui Só pra brigar Pra gente bater um pouco mais Normal Vai a 13 Vai tomar 4, 7 É, talvez ele mate tudo aqui Tomou 5 Vai a 8 No Mall? Não monta isso não, cara É muita maldade É muita maldade, Rafinha Até sim Pra gente tomar aqui um Pumis Ou algo, né? Pra gente Mas é baratinho Tirando a parte do Side Eu acho que o resto é baratinho Não cheguei a fazer a cotação Mas eu acho que é barato Falei que ia tomar um Pumis Não, esse daqui é muita malvadeza, Rafinha Joguei aqui, mas eu não aconselho 5, uma De Mercador Rato Fala, Lê Como que você tá, mano? Que bom, irmão? Segue a gente aí Eita Fala, Y Vamos bater aqui Quer tomar 2 Vou perder com esse Monoblack Porque não veio Drauz Eu não consegui evoluir o jogo Que bom, irmão Dá 5 Talvez ele faça Mercador na volta Cara, eu vou fazer um Sticker aqui Tomar outro Gerei 6, mano Bate e catar, mal Agora que eu não preciso Gera 6 Mercador e a gente perde Aperta o mão 1 4 4 4 4 Tudo na mão Esse é, Baldão Esse é Ah Como que a gente ganha comprando uma carta? Olha só Agora, né? Agora Banda e Bucking Walker Troca ele dívida 1 3 Se eu bater com tudo Eu troco com o bicho Vale a pena Passar Se eu tomar Ele tem Ele colocou no topo? Não Se eu tomar um Mercador Eu não sei Deve Não tem mais carta para descartar Ele tem 0 na mão É só a gente achar o Bolt Você é louco Ó o Bolt, venham É só achar o Bolt Eu tenho 2 Draws O do Simplesize E o da Blood É só achar Vou achar O 6 no tempo Ai 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 Não tem ideia Eu acho que aqui eu não vou nem fazer Acho que aqui eu só vou no passe Eu passo no passe Eu não tenho Fire Blast O que eu comprar Vai ter que comprar um rato Ele tem 0 na mão Só não pode comprar Mercador Só não pode comprar um Mercador 3 manas Troll Beleza Ele segue Agora eu vou comprar o Bolt Hum Uma ajuda Bom, eu tenho 1 Draw E o Draw do Sintesize 1 Draw E o Draw do Sintesize Bora, Deck Um ousado Bateu 2 Aqui ele está indo a 1 de vida Agora Agora eu vi vantagem, Deck Assim Estava só me apavorando 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 5 Uh, que suador para ganhar do Mono Black Já foi mais fácil Ganhamos Um, que siu tera Um, que suador para ganhar do Gorb Um, que suillos Um, que suador para ganhar doGomb